O workshop é o primeiro workshop voltado para o fluxo na odontologia digital. É uma ferramenta bastante importante. Hoje, principalmente nos grandes centros, e estamos agora dentro da nossa clínica de radiologia odontológica, implementando esse mais novo serviço. Através do escaneamento intraoral, nós fazemos modelos, guias cirúrgicos, dentre outras peças, vamos dizer assim, voltadas para o atendimento da odontologia. Quando vamos trabalhar com escâneres, tomografias, planejamentos, planejamentos cirúrgicos, onde a gente vai ganhar tempo e uma oportunidade também de estar discutindo com colegas à distância daquilo que é a mais importante, que é a saúde dos nossos pacientes.